Castelo forte é nosso Deus Espada e bom escudo Com seu poder depende os céus Em todo o trânsito do mundo Sabeis quem é Jesus O que venceu na cruz Senhor dos altos céus E sendo o próprio Deus Triunfará na guerra Triunfará na guerra Sim que a palavra vencerá Sabemos com certeza E nada nos assustará Com Cristo por defesa Sabes quem é Jesus O que venceu na cruz Senhor dos altos céus E sendo o próprio Deus Triunfará na guerra 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 Triunfará na guerra